Fala galera, aqui é o Leo Game Trazendo o meu vídeo com vocês aqui Trazendo o vídeo galera Da minha nova intro do canal E o criador Por isso que eu to nesse canal aqui O criador dessa intro é o hashtag Nigga Underline BR galera Uma intro muito foda mesmo Ele ta de parabéns Que essa intro que ele fez pra mim E to aqui pra divulgar o canal dele Galera Espero que vocês se inscrevam no canal dele Que o canal dele é muito foda mesmo Ele é 10N como vocês viram aqui no banner dele Nigga 10N Ele faz umas intros super foda galera Um as intro de animação E outra intro 3D Como vocês sabem né Ele aqui ta com 386 inscritos E espero que você se inscreva no canal dele O canal dele vai ta na descrição do vídeo Pra você se inscrever né E beleza galera Vamos ta vendo aqui o conteúdo dele As intros dele super foda Aqui minha intro Eu acho que ele fez o que vocês Vocês estão vai Vão estar vendo aí galera Vocês estão vai estar vendo aí depois né Agora vamos ver aqui outras intros aqui Super foda aqui o que ele fez né Galera intro foda aqui né Galera intro foda aqui né Galera vocês viram que as intros dele aí só intro foda né Espero que vocês se inscreva no canal dele E vou ta mostrando que vocês aqui os requisitos aqui Pra você conseguir um intro Se você tem canal e quer um intro galera Com ele aí né Primeiro você tem que se inscrever no canal dele né É você se inscreve aí Se inscreve aí Faço tour Faço intros pros brothers Um intro gratis 500 sub Mas ser inscrito no canal Mas feedbom galera Você tem que se inscrever no canal dele Pra você conseguir um intro né E animação Um intro animation galera Só um intro animation Mais Você precisa de 800 inscritos Mais 800 inscritos né É Divulgue o canal pros brothers Passa O skype dele é Anderson.silvo Assistiu em 19 O twitter dele é Arroba Anderson Underline 18k Galera Vocês viram aqui o requisito dele Que vocês conseguiu um intro É Se inscreve no canal Se inscreve pro canal dele Vai ta na descrição E fique com a intro galera Muito importante Que você se inscreva no canal dele aí E fui Fique com essa intro Que ta muito foda E se inscreve no canal